João Batista mostra a carteira de trabalho assinada pela extinta construtora ENCOL. Foram sete anos de trabalho como pintor de fachadas. Várias vezes nós foi lá no sinicato, fizemos aquela reunião que eles mandaram, convocavam a gente. Chegou lá, nada, nada. Passemos um ano correndo atrás disso e nada. Aí de repente foi quando eles decretaram massa falida. Aí a gente ficou sem receber. Esse é apenas um dos prédios construídos pela ENCOL aqui em Goiânia. Ele ficou abandonado por muito tempo depois da falência. As obras só foram retomadas agora por outra empresa. Segundo a Associação dos Credores Trabalhistas da ENCOL, no auge, a construtora chegou a entregar um prédio por dia e a lançar outros dois. Só que o mercado não conseguiu absorver tanta demanda e isso, aliado a outros negócios, acabou levando a ENCOL à falência. Deixando 42 mil clientes que estavam pagando os apartamentos no prejuízo. Isso sem falar dos funcionários. Só que em Goiás, cerca de 2.500 trabalhadores esperam há 20 anos para receber 60% de cada acerto corrigido pela inflação. A decisão da Justiça, referente à primeira ação conjunta de 1.142 funcionários, vai pautar as outras, que ainda serão julgadas. Os ex-empregados pedem que esses pagamentos sejam atualizados pelo índice do INPC, enquanto que a massa falida pede que seja aplicada a taxa TR. Apenas um exemplo prático, um pedreiro que tinha um crédito trabalhista de 10 mil reais em 99, se corrigir pela TR hoje, esse crédito vale apenas 14 mil reais. Se for pelo INPC, esse crédito vai para 34 mil reais. Ou seja, fica óbvio que a taxa TR não vai recompor a perda inflacionária que este pedreiro teve durante todo este tempo. E como a massa falida tem recursos, é uma medida mais do que justa que esses pagamentos sejam feitos de forma corrigida. Eloy trabalhou na INCOL do Recife. Atualmente mora em São Paulo e veio à Goiânia só para acompanhar o julgamento. Em 99, deveria ter recebido 16 mil reais. Mas hoje, espera um valor corrigido, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Durante esses 20 anos, eu ainda sofro consequências dessa desestabilização que a INCOL me causou no passado. Por isso, dessa nossa luta hoje aqui, para que esse saldo, no meu caso, a integralidade praticamente dos meus valores, sejam corrigidos pelo Índice Correto, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que corrige o valor real do dinheiro. No sábado, completam 20 anos da falência completa da construtora. Mas hoje, o patrimônio, segundo o advogado dos funcionários, está alto. A situação da massa falida se alterou durante os anos. Ela, de uma forma competente, conseguiu recuperar valores mediante ações judiciais, mediante venda de leilões. E hoje, ela possui um caixa de cerca de 200 milhões de reais, que tem que ser usado, principalmente, obrigatoriamente, para pagamento das indenizações trabalhistas, que ficaram por ser pagas durante esse tempo todo. A expectativa é que os prejuízos sofridos pelos trabalhadores que perderam os empregos com a falência sejam amenizados com a decisão favorável da justiça. O dinheiro vai ser muito útil para a senhora? Vai ser muito útil. Nossa, como vai ser, viu? Vai ser bom. Aí, cabe de construir, né? Minha casa. Eu quero receber um dinheiro com valor, né? Porque sem valor, para mim, não adianta. Né? Para mim, eu preciso de dinheiro que tem valor. Os pães que eu comprava 20 anos atrás, o dinheiro que eu comprava 20 pães, tem que ser o mesmo dinheiro que eu compro 20 pães hoje.